Esta é a decisão da fase de grupos da UEFA Europa League. Eu sou o Silvio Luiz e ao meu lado está o Mauro Betting nos comentários para esta partida. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Rodrigo solto. Pegou com segurança o goleiro! Põe o pé na fora e... Que beleza de gol! Foi dele! Nossa, nem começou e já está 1 a 0! Eu não lembro de um jogo em que este cara não tenha deixado o nome na súmula. Era só uma questão de tempo. Bonitão, volta a bola para o zagueiro. Último homem. Mandou para a Lua! Agora foi na categoria! Bela defesa! Agora! Agora! Tive presente! A defesa mete o bico nela e a escanteio. Dá armada a confusão na casa da defesa. Nossa, quase o time inteiro esperando o cruzamento! O goleiro pegou e não largou! Espetou! Tive! 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 Espetou do meio da rua! Mandou para frente! Tive! 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 Quer dizer, você domina aqui, como é que desviou no zagueiro? Rodrigo solto, estamos chegando quase a meia hora de jogo, bela, 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 bela tabela, não vai perder essa chance, cruza meu filho, cruza. Ô meu filho, você não apita nada, pelo amor dos meus filhinhos. Ué, não vai aparecer ninguém para receber essa bola? Vai pegar essa no meio da praça, gandula. O cara faz tudo certinho no cruzamento e na finalização sai tudo errado. Bem marcada a falta. Para o gol! Pelas barbas do profeta! Era a bola do jogo, bola do empate, mas foi para fora. Olha lá, o time está parado, estático. Vai fazer gol de que jeito assim? Outra vez o lateral. Continua um gol de diferença a cinco minutos do intervalo. Pelas barbas do profeta, olha a chance para o chute, chuta! Esse me faz lembrar os velhos tempos do futebol brasileiro. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. 1 a 0 no placar, resultado que ainda pode mudar na segunda etapa. Reiniciado o confronto, o time tem a vantagem no marcador. Bem-vindo, bem-vindo. Está chegando em bloco, bem organizado o time. Quer bater nele, bate lá na frente. Aí é perigoso, olha quase que você faz pênalti. Foi perto, mas fora da área. Veja aí o replay. Bela cobrança. Oh, subiu, segura, segura, segura. Consegue arrumar tudo lá atrás da zaga. Ele procurou o espaço para fazer a jogada. Foi direto para as mãos do goleiro. Subiu e arrumou de cabeça. Olha que boa chance de fazer esse gol agora. É só carimbar. É só caprichar. É só... O que é que eu vou dizer lá em casa, professor? É de botar a mão na cabeça. Como é que perde um gol desse, de cabeça? Opa, chegou duro nela, hein? Oh, bonitão. Exagerou, exagerou. Vai tomar amarelo. Quer ver? Quer ver? Pronto. Foi para... Saiu, 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 um gol de empate por aqui. Finalmente, o time encontra o gol que coloca tudo igual no placar. O cara botou essa bola com o GPS lá no canto direito. Não tinha goleiro para defender essa bola. A torcida comemora muito nas arquibancadas. Uma pena que elas estejam quase que em sua totalidade vazias. Enfiada a bola ali no... Marcou bem o árbitro. Já rolamos 15 minutos neste segundo tempo. Passaram o rodo nele. Não, daí não acontece nada. É muito longe. Está um toquinho ali. Vamos embora, meu. Ah, se organizando a rapaziada, hein? Agora é capaz de sair alguma coisa boa. E agora, o que você vai fazer com ela? Vai encarar ou não vai? Também ninguém encosta para te ajudar. E o que você vai fazer com a bola? Olha o homem na tua frente. Com nós, é assim. Apertou para a lateral. Que boa oportunidade para o cruzamento, hein? É só tiro de meta. Toma, mas não faz falta. Isso. Recomeça a jogada. Caçano. Isso é que é troca de passos. Foi para o gol. Foi, 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 foi dele. Botou a cabeça no lugar, pensou e colocou aonde queria. Entra aí. Entra aí, não. Entra aí, não. E número 3. E abrir. Quase 30 minutos do segundo tempo. Você vê muito abandona lá atrás, hein? Trabalhou bem com a companheira, muchacho. Olha ele livre, 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 livre. Que grande lançamento aconteceu por cobertura. Oh, que coisa feia. Segurou a bola e fez uma bela defesa ao goleiro. E a B. Tem espaço para descer aqui pela ponta. Pegou o goleiro. Por aí, não. Por aí, não. Pelo amor dos meus filhinhos. Mas que coisinha horrível. Que chance. Como é que perde um gol de empate como esse? E a B. Chegou, matou, dominou. Quem é que está posicionando? Está todo mundo escondido de novo? Daqui a pouco você vai acertar o bandeirinha do lado direito, hein? Bela cabeçada, belo cruzamento. Cinco minutos para o fim. Ele quis pegar o cara. É falta. Mandou aquele passe cumprido, entendeu? Para frente, adiantou nada. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá para frente. É isso aí, malandro. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Olha que amaciada bonita. E agora? O que eu faço com ela? Onde é que está? Do lado direito? Acho que eu vou com ela. Não. E agora, cidadão? O que você vai fazer com ela? O chuta, passa ou senta em cima? Balançou o capim no fundo do gol. Tá tudo igual. Quando parecia tudo perdido, as coisas se modificam completamente. Tem que ter fé, acreditar nele e também na falha do outro. O cara acredita em todas as bolas e faz gol. Fim de jogo. É assim o futebol. Jogaram com o regulamento embaixo do braço. E agora, apesar do empate, já estão numa outra fase. Esse é o jogo que melhor representa o futebol. Grande qualidade técnica, individual, tática. Algumas jogadas mais duras, mas é tudo... Até a próxima. Se inscreva no canal